Menos inflação e mais crescimento econômico. Relatório do Banco Central, divulgado nesta quinta-feira, traz projeções para a economia brasileira em 2024. Vamos ver na reportagem de Dimasoldi. O Banco Central elevou a previsão de crescimento da economia para 2024. A projeção do PIB, o Produto Interno Bruto, passou de 1,7% para 1,9%. O PIB é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. A informação consta do relatório de inflação do primeiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central. A projeção do BC para o crescimento da economia brasileira está um pouco acima da expectativa do mercado, que prevê uma alta de 1,85% no PIB, segundo os dados do boletim Focus, que reflete a opinião de analistas de instituições financeiras. A inflação acumulada em 12 meses recuou, de 4,7% em novembro para 4,5% em fevereiro. Já a projeção de inflação para o ano ficou estável em 3,5% em 2024 e 3,2% em 2025. O objetivo é trazer essa inflação para a meta com o mínimo, vamos dizer assim, de custo para a sociedade possível. Então, se a gente pensar o que custa para a sociedade, é você tentar trazer a inflação para a meta com o mínimo de custo de crescimento, com o mínimo de custo de desemprego, com o mínimo de retração de crédito. Apesar do recuo do IPCA no acumulado de 12 meses, o relatório aponta uma preocupação com o primeiro trimestre. A inflação variou acima do esperado neste começo de ano, puxada também pela alimentação dentro de casa. Segundo o Banco Central, ainda é preciso moderação na condução da política monetária. Além dos indicadores internos, o cenário externo demanda cautela. O relatório sinaliza uma tendência de desinflação global pós-pandemia, especialmente nas economias mais desenvolvidas. As cadeias de produção globais também caminham para uma normalização dos índices. Mas o cenário externo ainda é desafiador, especialmente na velocidade de cortes das taxas de juros, que podem ter impactos também nos juros do Brasil.